Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Não sei não, hein? Tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais Segue lá, pô, arroba 7MZOficial Quando eu era criança, essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine Quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim, eu vou treinar muito Promete pra mim Onde não vai ser a maior espadagem do mundo Por que teve que ser assim? Porque isso aconteceu É que eu não morreu Mas a gente prometeu Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo Porque agora que vocês forem Tenho que realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer Quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luba Azul E eu juro Hoje eu vou ser O maior espadagem do mundo Santo e eu Eu vou do estilo três espadas Explodando esse mar azul Eu vou era um caçador de pilha Te amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada Com esse monque de luz E entrei pro bando do chapéu de bar E mexer com meus amigos sabem o que eu faço contigo Eu conto Não importa o inimigo todo mundo sabe disso Eu sou Minha carcasa machucada Mesmo assim eu te vejo Minhas espadas são pesadas Pois carrego Sentíveis Foram esse tipo O senhor diz assim A imigral que o dia de gavião Sua nova e na sentimento de percurar o meu coração Se alguém me perguntam assim eu vou arregoar E a minha resposta é não Porque sinto que estou levando um pouco para trás As promessas que eu fiz terão sido igual Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Uh, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer Então não realizar meu sonho Não, não é Tu, tu, tu E eu juro Onde eu vou ser O maior espada sim do mundo Eita Oh, se eu te lutar E eu juro Onde eu vou ser O maior espada sim do mundo Legenda por Sônia Ruberti